O refrão que vocês fazem, isso é roda cultural O que vocês querem ver? Fazer isso é roda cultural O que vocês querem ver? Bagulhão doido eu vou ali Primeiramente, vou admitir Você tá rimando bem Tá rimando bem, mano, aqui no critério Mano, você tá amassando Amassando o saco de velho Esse cara tá inspirando hoje, né? Eu sigo improvisando Aí, você tá ligado no guarda magua Isso é pra você aprender que o soldado nunca baixa a guarda Entende? Só que você tem que ficar ligado E eu vou fazendo no verso que improvisado Aí, meu mano, aqui você desanda Sinceramente, tá um merda Não vale a ser curada que manda Aí, meu irmão, me pegando a visão Como é que eu vou fazendo aqui, tô que boladão Você tá ligado, irmão, boladão E hoje que você se queima Como o Zicão e o Erupção Quem faz essa história Que vem que dá minha veia Sinceramente, mano, eu só rima e sua cara é feia Direto do recorso Na moral, eu tenho 5 segundos Aí Aí Pra você entender como é que eu faço na moral Tua prima é gordinha e sentando, tá amassando meu pão Pra você entender agora Batendo de frente comigo, Doug, então cê chora Entende melhor que eu vou te explicar Você não ganhou antes É comigo que eu vou deixar você ganhar Então cê sabe, nessa sessão Como é que eu vou chegando E no freestyle e na improvisação Por isso sabe que eu me destaco Entra medo na TBL e sai medo Doug sempre é o mais fraco E logo é o paliza de freestyle Pra você entender como é que eu faço a animar A animar no bairro Que eu falo de avô Menor eu sou sagrante Logo é você O cara que pra usa de trás Que tá de ser calhado Então pega a visão Como é que eu já te mando no meio da improvisação Aí Mamãele 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 Pessoal se vacina mesmo Mamãele 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 Quando faz isso Tu tá na batipa Que tu comendo Tu ganhou mais Então cê perdeu a na sessão agora Como é que no freestyle O presidente Menor sabe que tu chora Entende? Tu é um infeliz Nesse final Eu vou tacar e nos esforços Até na porra do nariz Pra você entender Eu moro na sessão Como é que eu te mando no meio da improvisação Aí Tipo assim Olha só Como é que eu vou fazer no meu freestyle A parada da B.O. Entende? Como a rima é louca E se tivesse brinca de rima Ele tá com o ferro na boca E tá de ser calhado Me pega a visão Eu chego e te mato Porque tu me vacilou Entende? Eu moro Eu sou sujeito e homem E hoje eu te amasso Já que te amassou o Johnny Aí você não aguenta Então eu não vi Luiz Eu vou te amassar Chamar logo pra batalha aqui nos Segundo round Direito de resposta MC Doug O que? Farei que sim com os te contas DJ O que? É o que é malu Explana 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 ele aí Explana ele aí Explana Você falou de toda a minha trajetória no tank Meu mano Ainda você falou do meu freestyle Você pode falar de toda a minha trajetória no tank Mas aqui no tank eu sempre tive respeito Entende? É essa coisa que você tem que ter primeiramente Eu acho que você não tá mandando aqui O seu verso fluente Falou que eu me escondo Na moral mano Eu assumilo Eu não me escondo não Boto a cara e mato você Eêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Caralho! Caralho! Ele é doido, segue de novo agora, tá usado só nessa função! Sabe por que, meu malo? Você é um secuela! E essa parada é gastarstão! E eu te ganho até canto no baile de favela! Sabe por que? Quer desafiar! Mantenha o meu critério! Ni São Cosme da minha outra só com o meu piru de velho! Caralho! Parece que o Remo vai ganhar! Sei lá que ele vai ganhar! Sim! Será que? Olha! Deixa eu fazer o meu campeão! Eu recebo! Eu recebo! Estrebo! 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 Almirante! Caralho! Caralho! Quem gostou da rima do MC Dogue? MC Dogue! Revenceu Almirante! Sem dúvida alguma! Parará! Parará! Caralho! Não é possível! Mas será verdade! É a primeira vez! É a segunda! Mas ele merece! Mas ele merece! Enfim, Jamila! Vai continuar o som aqui na Copa do Copa, tá ligado? É alto! 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 Será verdade? É alto! Eu não creio! É alto! Obrigado.